Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Pedido de providência da Câmara de Vereadores, solicitou que a parada de ônibus da Avenida Cis Brasil com a rua Otávio Job seja alterada de lugar. No local, uma faixa de segurança fica exatamente onde o ônibus para. Em alguns casos, o ônibus chega a ficar com a traseira na rua Otávio Job, dificultando a visão dos motoristas. A parada de ônibus aqui atrapalha a tua visão? Atrapalha bastante. A parada de ônibus aqui nesse local atrapalha a visão? Atrapalha. E o que o senhor acha da mudança? Pra mim é boa. É porque aí o pessoal não... Sai aqui, ó. Mais para trás, para não se trovar a cruzar. No lugar do táxi ali que nós trabalhávamos.